Oiê pessoal, tudo bom? Eu sou Bianca Oliveira, embaixadora da Kert. Eu tô no Nagumo, que é uma rede de supermercados com 48 lojas espalhadas em São Paulo. E hoje eu vim contar uma novidade que vocês vão amar. Agora vem de Kert aqui. Primeiro vamos começar com o Keraton Self, que é uma linha de coloração. Você encontra em várias cores. Tem aqui esse mostrado pra você poder escolher a sua cor perfeita. Tem também a linha Muito Mais Liza, que é uma linha que eu amo de paixão. A linha I Love My Hair também, pras cacheadas aí, é uma ótima opção. Temos também o Shine Mask, que é lançamento da Kert, que eu já super aproveito e tenho certeza que vocês vão amar. E por fim, a linha Instant Miracle, tanto na parte de reconstrução, quanto na parte de hidratação. E aí pessoal, gostou da novidade? Tenho certeza que sim, né? Porque agora ficou muito mais fácil de você encontrar os frutos da Kert, tanto nas lojas físicas Nagumo, como também no e-commerce deles, viu? Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!